o homem tem um homem tem um ano o 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 e esse aqui é o outro esquilo olha que lindo você gostou bonitinho né olha só que legal que esse outro esquilo o 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